Música Que lindo! Música El otoño pasó y me quedé sin abrigo No sé bien qué me pasa pero me encandilo Tengo miedos y angustias injustificadas Hay un monstruo que duerme debajo de mi almohada Pero algo está pasando en mi interior Y no puedo frenarlo Siempre supe que iba a suceder Y no quise escucharlo No quiero hablar No quiero explicar No quiero tener que justificarme Algo me está pasando Música 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 Algo está passando, algo me está passando. Conmigo un estribillo cortito pero fácil. ¿Se animan? Esto dice así. Te quiero ver y vos a mí vamos a tu casa. Te quiero ver, yo ya entendí y vamos a tu casa. ¿Se animan? Te quiero ver y vos a mí vamos a tu casa. Te quiero ver, yo ya entendí y vamos a tu casa. ¿Vamos? Juntos. Te quiero ver y vos a mí vamos a tu casa. Te quiero ver, yo ya entendí y vamos a tu casa. Excelente. Tarde, otra vez se me hizo tarde. Tarde, tarde para mí. Te entró una espina y un beso. Me dejaron afuera, qué placer esta pena. Me dejaron afuera, qué placer esta pena. Me dejaron afuera, yo ya entendí y vamos a tu casa. Te quiero ver y vos a mí vamos a tu casa. Tarde, tarde. Me perdí entre las formas, siempre quiero ser otra, otra, otra ronda y explotar. Me perdí entre las fotos, ni me acuerdo de tus ojos. Te llamé, te dejé veinte perdidas. Las borré, las borré para ver qué me decías. Ya probé, eran como de mentira. Vamos a tu casa. Te quiero ver y vos a mí vamos a tu casa. Te quiero ver, yo ya entendí y vamos a tu casa. Tarde, se me hizo retarde. Tarde, se me hizo retarde. Me perdí entre las formas, siempre quiero ser otra. Una vez más me equivoqué. Conté hasta 9 e me tiré Não sei por que não te esperé É que me falharam os pés Nunca me puedo condenar Min barco a veces vai ao revés Ao mando sempre vai tristeza E o que mais eu tenho em conta Menos eu posso parar E sinto que se penso em nada Podría explotar Hoje não encontro mais canções que me hagan volar Há muito que me faz mal e não tenho palavras Que te expliquem todo o que me falta llorar Já me cansé de não entender O conto que traté de fazer Para explicar como é que sou Hoje sou sempre rara Nunca encaja Nunca encontro uma razão E sinto que se penso em nada Podría explotar Hoje não encontro mais canções que me hagan volar Há muito que me faz mal e não tenho palavras Que te expliquem todo o que me falta llorar Sinto que son dias onde já não sinto nada E se já não sinto Creo que estou por morir Tendo que tomar o mando E já tirar o ancla Porque quando o llanto frene Tendo que seguir Tendo que seguir Muito obrigado Muito obrigado Obrigado por seu silencio Por seu respeito Por sua atenção E com esta me vou despedir bem arriba Espero que tenham gostado tanto como eu Sinto que estou perdendo o tempo Que não sei se é momento De pensar tanto em você Sinto que não nos conhecemos Mas talvez me tinto E invento o que é amor Sinto que tudo é um mistério Que muito não me entendo Mas acho que não me entendo Mas acho que não me entendo Que não me entendo Que não me entendo Eu nunca sou assim Não sei já nem que excusa darte Eu só quero falar Eu só quero falar Não tenho que dizer Tudo parece necessário Um pouco complicado Talvez é demasiado Eu só te vi por um instante E me abastecimento E me abastecer Que tu risa é atrapante E quero aparecer em teu radar Que me mires un poquito mais Que me cuentes todo lo que te haga Simplemente sonreir E quero aparecer em teu radar Quero aparecer em teu radar Que me cuentes todo lo que te haga Simplemente sonreir E quero aparecer em teu radar Muito obrigada